Olá pessoal, seja uma aula de administração de redes e hoje, continuando ainda em serviços para intranet, nós vamos falar sobre servidor de arquivos, especialmente vamos implementar o Nextcloud no nosso, no nossa rede. Muito bem, antes de falarmos sobre servidor de arquivos, vamos falar um pouco sobre a evolução do compartilhamento de arquivos em redes. Inicialmente, nós tínhamos computadores individuais com seus arquivos armazenados e a troca de informação era através de dispositivos de mídia removível, Sketch, pendrive e CDs para copiar esses arquivos de um computador para o outro. Posteriormente, na década de 80, começaram a vir as redes empresariais e os computadores passaram a se integrar através de uma rede local e compartilhar arquivos entre eles, dependendo do tipo de protocolo que utilizavam. Posteriormente, a tecnologia adotada foi a adição de um servidor de arquivos dentro da rede, onde esse servidor de arquivos integrado a um servidor de controlador de domínio podia possibilitar o acesso dos computadores a essa infraestrutura, a esse servidor, e eles poderem copiar e trocar informação entre eles, dependendo do servidor. Agora, nós temos um novo modelo. de troca de dados, de informação em uma rede e um novo conceito para servidor de arquivos, onde nós temos o conceito da nuvem, da computação em nuvem e os diversos tipos de dispositivos distintos que esses sistemas utilizam. Hoje, dentro das redes, nós já temos muitos usuários que trabalham com tablets ou com smartphones dentro da rede. Então, a evolução natural é que nós tenhamos um servidor de arquivos que seja um servidor tipo nuvem para que possa atender toda a infraestrutura da nossa empresa e não mais aquele modelo antigo de um servidor de arquivos baseado em protocolo SMB, que precisaríamos de desktop para acessar esse compartilhamento, que iria ficar um pouco mais difícil. Nesses modelos, no primeiro modelo de um computador ilha, os dados estariam armazenados em somente um local. Se esse computador deixar de funcionar, não vai mais ter acesso aos arquivos. No segundo modelo, nós temos alguns computadores em rede, os arquivos compartilhados entre eles. Se um computador saísse da rede, os outros computadores iam perder o acesso àquele compartilhamento. Numa infraestrutura, onde nós temos um servidor de diretórios com um servidor de arquivos dedicado, nós temos uma dependência dessa infraestrutura, os arquivos estão todos no servidor. E agora, nesse modelo mais novo de cloud, nós temos uma sincronização entre os computadores, entre os diversos dispositivos e esses documentos estão disponíveis tanto no dispositivo local quanto na nuvem, dando uma certa resiliência ao servidor de arquivo, não consumindo tanto tráfego de informação quanto num servidor centralizado, onde os usuários, ao acessarem o arquivo, esse arquivo vem via rede. Você tem um alta dependência de rede. Nesse modelo, uma vez que o arquivo está sincronizado, que a máquina está inclusa e os arquivos estão sincronizados, eles estão trabalhando localmente e só atualizações vão navegar pela rede. Então, nós vamos utilizar para isso o Nextcloud, que é um pacote de software cliente-servidor que nos possibilita criar e usar serviço de hospedagem de arquivos. Está pronto para a empresa, em opções de suporte a abrangentes, pode ser software gratuito de códigos abertos, qualquer pessoa pode instalá-lo, operá-lo em seus próprios servidores privados. E é isso que a gente vai fazer aqui. A Nextcloud oferece um serviço, assim como o Dropbox, da vida, o OneDrive, para empresas, mas também oferece o software do Nextcloud. É aberto, é open source e você pode baixar esse software e instalar on-premise na sua própria rede, na sua própria infraestrutura e fazer o teu servidor privado de arquivo, sem depender de um servidor externo ou de um serviço externo. Claro que você também pode subir esse servidor para uma nuvem, para uma IAS, uma infraestrutura a essa service, com o seu servidor na nuvem, mas você teria total controle sobre o serviço que você está oferecendo para a sua rede. É uma opção interessantíssima para arquivos de uma rede privada, de uma rede administrativa. O Nextcloud é funcionalmente semelhante ao Dropbox, ao Office 365, ao Google Drive, quando usado com suas soluções de suíte de escritório integrado, ou colabora online, ou no Office, ele já tem essas opções para integrar. Ele pode ser hospedado na nuvem ou localmente, ou no Primus, que é o modelo que a gente vai utilizar aqui. É escalável, desde soluções de home office, baseada em baixo custo, com o RespiBerry, até soluções de data center de tamanho completo, que suportam milhões de usuários. O que nós vamos fazer agora no nosso ambiente da nossa rede local, da nossa LAN? Nós vamos adicionar mais um membro nesta rede, que é o nosso servidor de arquivos. Nós já tínhamos o servidor principal, com o DNS Cache, DHCP, Squid, nosso cliente Windows. Fizemos, na última aula, um servidor de domínio, e agora nós vamos levantar um servidor de arquivos. Esse servidor de arquivos tem duas interfaces de rede, uma interface ligada na WAN e uma interface na LAN. O que possibilita utilizarmos essa interface na WAN, é que se você tem algum cliente que está fora da sua rede, ele pode também sincronizar arquivos com a tua rede local. É interessante e é necessário que ele tenha um link, essa é uma possibilidade, você pode também não querer que ele atenda somente a tua rede local, mas é necessário que ele tenha um acesso direto à internet, para que ele possa baixar todos os plugins que ele utilize e você tenha uma instalação completa sem nenhum problema. Você pode também optar em fazer a instalação com ele ligado diretamente na DMZ da tua infraestrutura e depois você altera essas configurações e deixa ele como cliente da sua rede. Mas é importante que durante a instalação ele esteja ligado diretamente na internet, para que ele possa buscar todos os pacotes, todos os softwares, os plugins, que ele vai adicionar os apps do próprio Nextcloud para funcionar perfeitamente. Muito bem, é importante quando a gente fala de servidor de arquivos, é o cuidado que nós temos que ter com os dados. Uma vez que você vai implementar na tua empresa um servidor de arquivos, é muito importante que você tenha um cuidado extra com o hardware deste servidor, porque todos os outros serviços você pode reinstalar com determinado custo, é claro, de tempo, mas o servidor de arquivos ele precisa ter um cuidado extra. E um dos cuidados extras que nós temos que ter no servidor de arquivos é a utilização de RAID. RAID, Redundant Array of Independent Discs, é a tecnologia de virtualização de armazenamento de dados que combina vários componentes de unidade de disco físico em uma ou mais unidades lógicas para fins de redundância de dados, melhoria de desempenho ou ambos. Os dados são distribuídos pelas unidades de uma das várias maneiras, conhecidos como níveis de RAID, dependendo do nível necessário de redundância de desempenho. Então aqui nessa imagem nós temos vários HDs no mesmo servidor. A gente tem um HD SATA, todos são HD SATA ligados nessa placa-mãe aqui desse servidor, dessa máquina. E o RAID é a tecnologia que nós utilizamos para integrar esses discos, fazer com que dois discos trabalhem, um como mestre, outro como escravo e o que é escrito em um também é replicado no outro. Ou podemos fazer com que eles trabalhem juntos buscando um melhor desempenho e principalmente redundância dos dados para que a gente não tenha perca de dados no servidor de arquivos. O primeiro nível é o RAID 0, o stripping. Os dados no RAID 0 é a ser armazenado, é dividido e cada parte é gravada em um HD diferente. Então imagino que eu tenho um arquivo que vai ser armazenado no meu HD do servidor. Esses dois HDs estão configurados via RAID, são dois HDs de 1TB, são configurados via RAID. Eles trabalham integrados. Então esses dois HDs passam a funcionar como uma única unidade lógica no sistema de 2TB. A vantagem disso melhora no desempenho, na hora principalmente da escrita e de leitura, na hora da escrita. Quando você vai inserir um arquivo nesses, nessa unidade de 2TB, esse arquivo vai ser dividido em duas partes e vai ser armazenado uma parte em cada disco. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo para ganharmos desempenho. Neste caso do RAID 0, nós não temos tolerância a falha, nós só temos ganho de desempenho. O próximo nível é o RAID 1. O RAID 1 é o Mirror, o dado a ser armazenado no HD e replicado para outro HD. Então tudo que você vai gravar, grava no disco e grava num segundo disco. Então na hora da gravação, ele grava nos dois discos simultaneamente. Você tendo dois HDs de 1TB, o seu sistema vai visualizar um único HD de 1TB. Vantagem, tolerância a falha. Se um HD queimar, se você perder os dados de um HD, os dados estão no outro HD. Então é importante que você use RAID em algum nível para poder ter redundância. Se algum HD vier a queimar, você tem outro para atuar e salvar os dados. Desvantagens, é claro, alto custo, porque aqui você vai dobrar a necessidade de disco para ter a capacidade de armazenamento que você tem. Então, dois HDs de 1TB viram uma unidade lógica de 1TB. Temos também o RAID 5, que é o RAID de paridade. O dado a ser armazenado, dividido e é calculado uma paridade. E cada um desses pedaços é armazenado num disco distinto. Então, imagina que você tem um arquivo para ser gravado. Esse arquivo será dividido em duas partes. Primeira parte e segunda parte. Essas partes serão calculadas através de um algoritmo de paridade, que vai definir qual é o valor dessa paridade. Então você tem duas partes. Primeira grava num disco, segunda no outro disco e essa paridade grava no terceiro disco. Se você perder um dos discos de dados, o cálculo da paridade com uma parte dos dados, você obtém o dado íntegro. Então é interessante usar o RAID 5. Para isso você precisa de três discos no mínimo. Então, três discos de 1TB vão te dar uma unidade de 2TB de espaço. Vantagem, tolerância à falha e custo médio. Não é tão caro quanto o RAID 1. Desvantagem do RAID 5 é um overhead na gravação. Toda vez que você vai fazer uma gravação, o dado tem que ser dividido e calculado uma paridade para poder armazenar nesse disco. Então é importante a gente pensar nisso. Outra tecnologia importantíssima no servidor de arquivos é o SMART. A SMART é o Self-Monitoring Analysis and Report Technology. Tecnologia de auto-monitoramento, análise e relatório. Sistema que vem já junto com os HDs. A função principal do SMART é detectar e relatar os indicadores de confiabilidade da unidade de disco com a intenção de antecipar falhas de hardware iminente. Então é importantíssimo utilizar essas tecnologias de SMART e servidor de arquivos. Tenho aqui um exemplo de um e-mail enviado pelo SMARTD rodando no Debian, informando que um dos discos do servidor tal, o servidor PROSBOX, está com um problema. Então é importante que você utilize o SMART. Muito bem. O SMART, quando os dados indicam a possível falha, o software em execução pode notificar e enviar e-mail para usuários, para tomar ações preventivas e substituir a unidade de disco ou verificar a integridade dessa unidade. É importantíssimo isso. Essa função, esse serviço SMART, nós vamos usar o SMART Montools, que é o controle e monitoramento de sistema de uso do SMART. O SMART é uma tecnologia que já vem no HD. Todo HD magnético tem isso. E você utiliza um pacote no Debian, que ele vai conversar com esse SMART do disco para poder enviar informações para você. Então o pacote do SMART Tool tem dois programas, SMART CTL e SMART D, para controlar e monitorar essas informações dos seus discos. E é importante colocar esse pacote no servidor de arquivos. Aqui nós temos uma tela do SMART rodando, estou usando aqui o SMART CTL, menos A, DEV e SDD, que é o disco, é o segundo disco aqui, quarto disco na verdade, o SDA, SDB, SDC, SDD, é o quarto disco nesse servidor. E ele mostra um relatório do disco, de informações do disco. Tem alguns detalhes que são importantes que a gente tem que entender no SMART. Eles têm alguns atributos que norteiam a nossa análise do disco. Um desses primeiros atributos é a taxa de erro de leitura, que tem que estar baixa, é importante aqui que o valor seja o mínimo possível. Taxa de erro de leitura. Tempo de rotação, então quantidade de horas que esse HD está rodando também, quanto menor o tempo de rotação, mais novo o HD. Então é importante a gente saber quando o HD está ficando velho ou não. Também contagem de setores reatribuídos e realocação de setores no disco. É importante essa realocação de setor, porque quando o disco está com algum problema na superfície, ele realoca essa informação, o sistema de arquivo vai realocar para outra parte do disco, e isso vai contando no SMART. Importante a gente saber quando começa a realocar, é porque algum problema na mídia do disco está ocorrendo. Temos também a quantidade de horas ligadas, também é importante ligado o teu disco. Quanto menos horas ligadas, também melhor. Ele vai indicar a idade do teu HD, e você vai poder ter uma ideia de quanto tempo vai durar um disco na sua infraestrutura, e quando é que está na hora de trocar algum disco, através desse atributo do Power on Hours. Outra ferramenta importantíssima que nós temos que colocar no nosso Debian é o MDADM, que é o RAID via software do Linux, ferramenta para administrar os arrays. É importante para criar, gerenciar, monitorar conjunto de disco, tirar, colocar discos. É legal. Esse software é muito interessante para a gente poder saber da saúde do RAID, porque no Debian nós vamos fazer RAID via software. Existem alguns hardware que possuem RAID via hardware. Se a sua empresa, onde você está trabalhando, tem condições de adquirir, é indicado que você utilize um RAID via hardware, uma controladora específica, que aí você vai ter um controle sem um overhead de software, mas se você está construindo um servidor só com discos normais, com hardware normal, você usa o MDADM, que é o RAID via software do Linux. Aqui no MDADM nós temos um detalhe de um arranjo de discos, está mostrando aqui, por exemplo, o RAID 1 mais 0, que foi feito nesse servidor, com quatro discos, está falando sobre o status dele, quantos dispositivos estão falhando ou não. quem está trabalhando bonitinho e quem está falhando. Então, aqui você já consegue saber se está acontecendo alguma falha no RAID do seu servidor. Então, o nosso ambiente, nós vamos ligar esse servidor de arquivos, está faltando só uma ligação aqui nesse slide, desse servidor que ele vai estar ligado direto na DMZ, para a gente poder fazer a instalação sem problemas. Na hora da instalação, nós vamos colocar o nome da máquina de servidor de arquivos, vamos configurar a rede para funcionar com IP fixo, vamos também alterar as configurações no etc host de todos os servidores da nossa rede, vamos configurar o DNS nesse servidor, atualizar os pacotes, instalar os pacotes, preparar o ambiente usando o Apache, PKP My Admin, MariaDB e mais algumas outras ferramentas. Vamos criar um banco de dados MySQL, um banco de dados pro Nextcloud. Vamos habilitar alguns módulos no Apache, que são necessários para o funcionamento. Vamos ativar o SSL, o HTTPS. vamos fazer o download da ferramenta e vamos descompactar, colocar na pasta do Apache, criar uma pasta específica só para os arquivos, numa unidade de disco com RAID, que a gente vai trabalhar. Configuração da rede, instalação do sistema, instalação do sistema, e a integração com o Samba. Isso é importantíssimo que a gente vai fazer, porque essa integração com o Samba vai permitir que o nosso usuário de domínio já tenha um usuário criado no servidor de arquivos. Esse é o objetivo do nosso sistema, que um usuário válido dentro da nossa intranet, que a gente já fez na outra aula, possa ter automaticamente uma conta no servidor de arquivos e possa funcionar diretamente. Se você desativar o usuário no domínio, ele não tem mais acesso aos serviços de arquivo. Então é importante fazer essa integração com o Samba. Depois nós vamos instalar o Nextcloud no cliente, no Linux, no Windows. Mas tem cliente para o Windows também, nós vamos fazer com... Tem cliente para Linux, para Mac, mas a gente vai fazer com o Windows, porque a nossa rede é Windows. Vamos autenticar o usuário e compartilhar o diretório. Ok? Então vamos agora partir para a nossa prática. Prática. Muito bem, pessoal. Então, no nosso ambiente virtual, vocês já receberam mais uma máquina virtual, que será o nosso servidor de arquivos. Essa máquina tem duas interfaces de redes, uma que está ligada na WAN, e uma que está ligada na LAN desta nossa rede. e o servidor que vocês receberam tem três HDs. Nós vamos configurar aqui, vamos fazer a instalação em um dos HDs do computador, e os outros dois HDs vamos fazer um RAID, para poder termos redundância de dados, que é gravar em um, grava no outro, para a gente ter um pouco de segurança e aprender como é que faz RAID via software. Ok? Então, aqui em servidor de arquivos, vai em hardware, coloca o CD do Debian no drive, o CD do Debian, OK e Start. Vamos começar a instalação do nosso servidor Debian. Indioma, português do Brasil, continuar, Brasil, português brasileiro, Muito bem, chegou na fase de reconhecimento de interface de rede, nós temos duas interfaces de rede, a ENS18 está ligada na LAN, e a ENS19 vai ser ligada na, perdão, a ENS18 na WAN, e a ENS19 na LAN. Nossa interface primária é a ENS18, continuar, vamos aguardar a configuração de endereço IP, recebeu o IP, IPv4, perguntando qual o nome da máquina, vamos chamar essa máquina de arquivos, continuar, domínio intranet.minhaempresa.com, continuar, senha do root, continuar, outro usuário, usuário não administrativo, configuração, fuso horário, continuar, e agora ele vai detectar os discos do nosso servidor. Nas outras instalações, nós fizemos instalação assistida, agora nós vamos fazer instalação manual, importante, agora instalação manual, para configurarmos o RAID corretamente. Então, o nosso servidor tem três HDs, esses três HDs que estão aparecendo aqui, constam como novos, como se fossem três HDs novos, é importante também que você só utilize RAID, via soft, se você está fazendo um servidor Embare Metal, se você está usando uma máquina virtual, não adianta você ficar fazendo RAID, a gente está usando aqui só para fins de aprendizado, se você já tem um servidor de virtualização, você não tem como fazer RAID, porque você já está emulando, uma emulação em cima de outra emulação, vai diminuir o desempenho, importante que você faça RAID, quando você está fazendo Embare Metal, instalando diretamente o seu servidor. Temos três discos, então vamos dar dois cliques no primeiro disco, ele diz que se a gente continuar, vai criar uma nova tabela de partição do dispositivo, como o nosso disco é novo, não tem tabela, nós vamos sim criar nova tabela de partição, se já tinha alguma coisa no seu disco, por exemplo, tivesse algumas partições, você dá dois cliques, que ele vai apagar a tabela de partição, os dados serão perdidos, cuidado, só faça isso com um disco, que você tem certeza que está fazendo isso, é para isso. Vamos lá, segundo disco, dois cliques, criar nova tabela vazia de partições, sim, terceiro disco, sim também, muito bem, criamos tabela de partição nos três discos, temos aqui então, três discos virtuais de 34 GB. vamos agora configurar o RAID via software, clica aqui em cima em RAID via software, continuar, e aí ele diz, olha, antes da gente fazer a configuração de RAID, você precisa aplicar as mudanças das tabelas de partições, gravar as mudanças nos dispositivos de armazenamento, para configurar o suporte a RAID, sim, gravando, opa, deixa eu voltar aqui, que faltou uma coisa, a gente gravou, mas essas partições estão com somente espaço livre, a gente precisa definir que essa partição será uma partição para RAID, então nessa partição única de espaço livre, do segundo disco, então tem o primeiro disco SDA, segundo disco SDB, terceiro disco SDC, vou aqui no segundo disco, espaço livre, dois cliques, criar uma nova partição, continuar, tamanho inteiro, primária, e aí ele pergunta, qual é o sistema de arquivos, ext4 com journaling, não, nós vamos mudar o sistema de arquivos aqui, vamos colocar volume físico para RAID, continuar, e finalizar a configuração da partição, continuar. no terceiro, nós fizemos isso no segundo disco, vamos fazer no terceiro disco, criar uma nova partição, primária, também, em vez de ser ext4, volume físico para RAID, continuar, finalizar a configuração da partição, continuar, muito bem, então eu tenho dois, tenho três discos, dois deles estão com partições para RAID, ok, agora sim eu vou configurar o RAID via software, continuar, aí ele vai efetivar as alterações, sim, pronto, agora nós estamos na tela de configuração de RAID via software do nosso Linux, então nós vamos na opção aqui, criar dispositivo MD, múltiplos dispositivos, continuar, aí ele pergunta qual o RAID que a gente quer fazer, 0, 1, 5, 6 ou 1 mais 0, então vamos voltar para as nossas opções aqui, o 0 é o stripping, então ele vai juntar dois discos, vai melhorar o desempenho, mas não tem tolerância à falha, o RAID 1 vai fazer com que o que escreve um, escreve no outro, o RAID 5 é paridade, precisaria de três discos para dados, a gente só tem dois, e o RAID 6 é mesmo cinco com paridade, só com mais um disco, tá, então o RAID 6 são dois discos de paridade, e o RAID 1 mais 0, o RAID 10 é 1 mais 0, você precisaria de quatro discos para fazer dois com o Mirror, e dois com o Stripping, tá, muito bem, nós vamos fazer então o Mirror, que é o RAID 1, o dado que será armazenado em um é replicado no outro, se esse HD queimar, nós temos os dados nesse outro HD, esse é o nosso objetivo, vamos escolher o RAID 1, continuar, ele pergunta, olha, o grupamento RAID 1 será composto por dispositivos ativos e reserva, no caso a gente não vai colocar nenhum reserva, mas via software dá para fazer isso, os dispositivos ativos são os que serão usados, e os dispositivos e reserva somente serão usados, caso um ou mais dispositivos ativos falem, o mínimo de dois dispositivos são necessários, aqui é uma questão importante, se você está fazendo RAID via controladora, você não precisa ter dispositivos reserva, você pode só utilizar os ativos, no RAID via software, você também não precisa ter as reservas, mas você precisa, quando começar o problema, ter um terceiro disco para adicionar, e fazer isso via AMD, ADM, alterar a quantidade de discos, a gente vai só colocar dois discos aqui no RAID 1, e não vai ter nenhum reserva, continuar, número de dispositivos reserva zero, continuar, e aí ele pergunta, olha, quais são os discos que você vai usar para esse RAID 1, você precisa de dois, e os discos são esses que tem uma partição RAID, então vou marcar o SDB1 e o SDC1, continuar, já fizemos a criação, vamos clicar em finalizar, finalizar, ele vai gravar as alterações, então nós já temos agora o segundo e o terceiro disco, estão unificados nesse disco aqui, vai ser o RAID via software, e temos ainda o disco onde a gente vai rodar o sistema, vamos dar dois cliques nesse disco onde a gente vai rodar o sistema, criar uma nova partição, a gente vai criar aqui uma partição de 2 GB, 2.4 GB, para ser a nossa partição SWAP, que é a memória virtual do nosso Linux, quando a quantidade de memória RAM termina, ele vai usar um espaço em disco, no Windows normalmente ele cria um arquivo, que é a extensão da memória, no Linux é uma partição, o sistema de arquivo é diferente, então nós vamos criar uma partição de 2.4 GB para a memória SWAP, continuar, primária, e ele pergunta se a gente quer criar no início ou no fim, vou criar no fim do disco, continuar, muito bem, ele pergunta qual é o sistema de arquivos, sistema de arquivos é área de troca, SWAP, continuar, finalizar a configuração da partição, então eu já tenho uma partição SWAP, nesse disco, tenho um espaço aqui onde eu vou colocar o sistema, então vou criar uma nova partição, continuar, de 32 GB agora, continuar, primária, continuar, sistemas de arquivos sim, ext4 com journaling, ponto de montagem é o raiz, é o barra, ok, flag de inicializável ligado, isso, que é aqui onde vai rodar o nosso sistema, finalizar a configuração da partição, continuar, muito bem, então nesse disco nós temos a partição barra, a raiz do sistema, e o SWAP, agora nesse dispositivo de RAID, esse dispositivo virtual, nós vamos criar aqui um barra home, onde nós vamos armazenar os arquivos do nosso servidor, então aqui no nosso volume virtual, dois cliques, está marcado como não usar, a gente vai alterar isso para sistema de arquivo com ext4, com journaling, continuar, ponto de montagem, vamos alterar o ponto de montagem para barra home, onde será o nosso diretório de usuários, continuar, e finalizar a configuração da partição, continuar, prontinho, então nós já temos uma partição raiz, no nosso sistema, uma SWAP, e uma home, que está no RAID via software, então tudo que estiver salvo dentro do barra home, no nosso servidor de arquivos, vai estar com redundância nos discos 2 e 3 do nosso sistema, muito bem, feito isso, vamos em finalizar o particionamento, escrever as mudanças no disco, continuar, ele pergunta se você tem certeza que você quer fazer, sim, tenho certeza, continuar, e agora vamos aguardar o particionamento, e a instalação do Debian, agora a instalação vai continuar normalmente, como a gente já está habituado, muito bem, depois da instalação, do sistema básico, ele vai perguntar se queremos ler outro CD de instalação, não, continuar, pergunta se a gente quer ler um espelho de rede, sim, continuar, Brasil, FTP.br.debian.org, informações de proxy, nesse caso não vamos utilizar informação de proxy, porque o nosso servidor está na DMZ, então ele tem acesso a DMZ, se ele não tivesse acesso, a gente ia colocar as informações de proxy por aqui, mas ele vai, é necessário que a gente faça isso, para ter uma instalação mais tranquila, do Cloud NS, ou o Cloud, no NextCloud. Continuar sem proxy, direto, ele vai ler os repositórios de rede, e vai continuar a instalação. Continuando a instalação, estou perguntando se a gente quer participar do concurso de utilização de pacotes, sim, continuar, e agora, a parte de, agora a parte de seleção de pacotes, vamos desmarcar aqui, ambiente de trabalho, desmarcar servidor de impressão, e vamos deixar somente utilitários de sistema padrão, continuar, vamos aguardar o restante da instalação do nosso servidor. Agora o instalador está nos perguntando, se a gente vai instalar o grub, para a inicialização do disco, sim, continuar, e escolher qual disco, será instalado o grub, nós vamos colocar no SDA, que é o disco do sistema, que nós estamos rodando o DEM, é o SDB e STC, são da partição, do ponto de montagem, barra home, que está usando aquela partição do RAID, então nós vamos usar no SDA, continuar, aguardar a instalação do grub. E aí Muito bem pessoal, então com o nosso DEM instalado, vamos autenticar, e vamos começar a configuração das interfaces de rede, do nosso servidor. O nosso modelo, é o servidor de arquivos ligado na DMZ, e também dentro da nossa rede local, com o IP 9268.1.3, então o nosso servidor de arquivos tem duas interfaces, de rede, a gente vai digitar IP, address, show, e veremos, as interfaces de rede do nosso servidor. A primeira que é a loopback, a segunda é a NS18, que está ligada na UAN, e a terceira interface é a NS19, esse é o nome da interface, uma chama-se ENS18, a outra ENS19, esse é o nome da interface, nós vamos precisar desse nome, para configurarmos o ETC network barra interfaces. aqui nós já temos a configuração da nossa ENS18, então essa ENS18 é o UAN, que está low hot fluid, vamos mudar isso aqui para alto, muito bem, permanece do jeito que está, vamos configurar agora a nossa LAN, auto, ENS19, e face, ENS, ENS19, e net static, e fixo, address, 192, 168.1.3, que é o IP do servidor, network, network, netmask, perdão, netmask, 255, 255, 255.0, essa é a configuração, da, interface, LAN, e a UAN vai continuar pegando IP, para o DHCP, muito bem, ctrl x, ctrl x, sim, prontinho, vamos editar, o etc, apt, sussis.list, também, vamos tirar essa entrada do CD-ROM, tirar essa entrada, de SRC, então, vamos trabalhar com código-fonte, somente com os binários, muito bem, então, o servidor Debian já foi definido na instalação, que é o FTP-BR Debian, tá, nossa distribuição, é a Buster, tá, Debian 10, vamos, colocar aqui, os repositório, main, contrib, contrib, e o non-free, no security, main, contrib, e non-free, no Buster Update, main, contrib, e non-free, vamos copiar essa linha, ctrl k, ctrl u, ctrl u, colar, Buster Updates, e Buster Backports, muito bem, então, essas são, esses são os nossos repositórios, ctrl x, sim, salvar, agora sim, apt update, ponto e vírgula, apt full upgrade, todos os pacotes atualizados, repositório atualizado, tudo certinho, vamos partir para a instalação, vamos instalar aqui, o nosso, smart montus, para a gente, testar o smart dos discos, apt install smart montus, sim, instalando, muito bem, smart montus instalado, vamos usar o comando smartctl, para a gente, ter informações sobre esses discos, é claro, que nós estamos usando discos virtuais, mas se você está usando um HD real, essa é uma informação importantíssima, smartctl, menos a, dev sda, nosso primeiro disco, nosso primeiro disco, é um disco do tipo, QEMU, que é virtualizado, e são as informações, não tem, informação de temperatura, por exemplo, algumas outras informações, e esse dispositivo, não suporta, self test, login, porque é um disco virtual, mas, você instalando isso, no seu Debian, Bell Metal, instalado direto, no teu computador, vai funcionar, normalmente, você verá, essas informações, dos atributos de disco, nessa parte inferior, aqui, do relatório, do smartctl, menos a, e o nome do disco, para cada disco, sda, sdb, e também, o sdc, você teria, essas informações, ok, também, o mdadm, o mdadm, já está instalado, então, se eu utilizar aqui, mdadm, já está instalado, por conta da instalação, ter colocado, um RAID, via software, menos, menos, detail, dev, md0, que é o meu RAID, que foi montado, então, o meu md0, é RAID 1, nós temos aqui, o tamanho do disco, quantidade de dispositivos, quantos estão ativos, quantos estão falhando, se tem algum, de reserva, e aqui são as informações, do nosso, RAID via software, importantíssimo, se familiarizar, com esses comandos, o seu servidor, real, na sua empresa, muito bem, instalação, foi feita, rede, foi feita, a importante fazer, a configuração, de rede, dos nossos, etc hosts, em todos os servidores, para que toda, a rede, esteja, se reconhecendo, então, o nosso servidor DNS, cache, squid, de 1.9268.1.1, o Samba, PDC 1.2, e o nosso servidor de arquivos, 1.3, então, vamos editar, o ETC, hosts, e vamos alterar, aqui, de arquivos, intranet, minha empresa, .com, para 1.9268.1.3, e vamos colocar, o nosso, 1.9268.1.2, que é o nosso, Samba, pdc.intranet.minhaempresa.com, que nós fizemos, na última aula, esse Samba, PDC, incluído aqui, no host, é importante, para que, a gente, possa, integrar, no domínio, e fazer a autenticação, do usuário, de servidor de arquivos, .x, sim, fiz essa configuração, no servidor, de arquivos, vou fazer também, no servidor, é, principal, da minha rede, vou ligar, o servidor principal, meu servidor, então, eu tenho o servidor, o cliente, é, o Windows 10, e o Samba PDC, vou ligar o Samba PDC, também, start, e vou fazer, essa alteração, do ETC hosts, em todos os servidores, para, é, poder funcionar, isso é importante, vamos aguardar, esses, é, os servidores, é, ligarem, também, então, aqui, no meu servidor principal, da rede, servidor, com squid, vamos, alterar, o ETC hosts, no ETC hosts, já tem, eu já até, fiz isso, antes, mas é importante, você colocar lá, no teu servidor, uma linha, para, arquivos.intranet.minhaempresa.com, que, o usuário, acessar, via browser, vai passar, pelo squid, do seu servidor, e é importante, que você já, tenha setado, o endereço, ali, diretamente, muito bem, é, nesse servidor, está ok, vamos, para o servidor, Samba, no servidor, Samba, console, do servidor, Samba, PDC, UTI, senha, ETC, hosts, Então, aqui no Samba, PDC, não tem, vou adicionar, o 92168.1.3, é, arquivos, arquivos.intranet.minhaempresa.com, meu nome curto, arquivos, ok, pronto, Samba, PDC, já está prontinho também, vamos voltar, para o nosso, servidor de arquivos, ok, servidor de arquivos, está, configurado, configuração, em todos os servidores, ok, configuração, do resolve, conf, do nosso, servidor, ele já está, servidor de arquivos, ETC, resolve.conf, ele está pegando IP, para o DHCP, porque ele está no DMZ, então, tudo bem, vamos para a próxima, configuração de pacote, já foi feita, atualizamos, apt, update, upgrade, ok, já foi feito também, vamos preparar o ambiente, então, para o ambiente, nós vamos instalar, o Apache, o PHP, myadmin, MariaDB, serve, PHP 7, PHP 7, NTL, PHP, SMB Client, main cache, PHP Magic, vamos buscar, do Bust Backport, quanto PHP, myadmin, ele vai trazer um monte, de pacotes necessários, para que o, o nosso, o Nextcloud, funcione certinho, então, vamos lá, apt install, Apache 2, PHP, myadmin, php 7.3, mariadb server, php 7.3, int L, php smb client, php main cache, de php imagic, php imagic, menos t, buster, buster, back, port, aqui nós estamos informando, que nós queremos pacotes do backport, em vez do pacote principal, porque o php myadmin, vai ter algumas coisas, que ele precisa da versão, que está no buster backport, senão não instala, ok, enter, agora é só aguardar, a instalação, dos pacotes, isso, agora na instalação, ele já está perguntando sobre a configuração do php myadmin, se nós estamos usando Apache, ou o lighthttpd, nós estamos usando o Apache, então aperto espaço, para marcar, tab, para o ok, e enter, ele vai continuar a instalação, o que está acontecendo, e o que está fazendo. E aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É o que está acontecendo? É o que está acontecendo? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto